Hoje é um grande dia, a gente vai fazer uma filmagem, vai fazer fotos. Quero que todos consigam pegar uma onda legal aí pra ver esse registro, essa imagem, essa foto. É bem gratificante quando a gente se vê pegando ombro, se vê de pé na prancha. E pra motivar um pouquinho mais eu trouxe um brindezinho aqui pra poder acelerar esse processo. Jogão! Rogério! Obrigado! Tchau! Tchau! I say, I say, I've got to be true to myself 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 Day in, day out, I've asked many questions I say Only to find the truth that never changes I say If you don't deal with it It keeps killing you a little by little I say Call me selfish if you win my life I alone can't live I say, I say, I've got to be true to myself Got to be true to myself Anyway now Got to be true to myself Got to be true to myself I'm tired of lies and all these games I say, I've got to be true to myself I say, I say, I've got to be true to myself First Wave É uma honra pra mim poder estar aqui com vocês É uma honra poder ensinar a não só surfar, mas viver um pouquinho de tudo isso A viagem em si A viagem em si, os momentos que tá com pessoas que você nunca viu na vida, né? Tá num lugar diferente, em contato com a natureza, em contato com o mar, né? Sentindo um pouquinho da energia, da maré ali, aquela coisa que te dá, te traz, resgata aquela nossa essência Então essa é a intenção da First Wave Não é só ensinar a surfar, mas resgatar um pouco da nossa criança que um dia quis aprender a surfar E hoje a gente coloca em prática, mesmo, né? Com os atropelos da vida aí A gente tirar um tempo pra gente, pra gente poder se cuidar e viver um pouquinho a vida Então espero que vocês tenham captado um pouquinho disso pra vida de vocês E que se prolongue, que poxa, eu sou capaz, eu tenho, né? Basta você seguir um passo a passo ali que você vai conseguir Então, isso aqui pra mim não tem preço É um dos, eu falo que a First Wave vem bem pra realizar os sonhos das pessoas Que é aprender a surfar e o meu sonho é ensinar as pessoas a surfar Então, de coração, muito obrigado Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui Cristiano, Rogério, Marcos, Everton, Cássio, Nato, Diogo Isso aí pra mim não tem preço E que vem o próximo terceiro surquer E que a gente possa continuar Agradeço a todos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL